Quem assistiu a matéria do Fantástico ontem com o paraense, pessoa que conhece o Estado, eu fiquei estarrecido com as acusações feitas ao governador Helder Barbalho. De acordo com as investigações, o governador Helder Barbalho, do MDB, sabia do esquema e autorizou a contratação das OS. As OS contratadas de forma fraudulenta para gerir hospitais de campanha para curar as pessoas desviavam o recurso público para uso inclusive de bebedeiras, prostituições, carros de luxo. É muito grave o que foi dito pelo Fantástico no dia de ontem em conclusão ao que apurou a Polícia Federal. As organizações sociais contratavam fornecedores e empresas que deveriam realizar todo tipo de serviço nos hospitais, como exames, atendimentos médicos e até manutenção dos computadores. O detalhe é que, de acordo com a polícia, os fornecedores e as empresas pertenciam à própria quadrilha e muitas eram de fachada. Só existiam no papel. Elas recebiam o dinheiro, mas ou os serviços eram superfaturados, de péssima qualidade, ou simplesmente nem eram realizados. A quadrilha contratada de forma fraudulenta pode ser responsável por muitas mortes que aconteceram no período da crise da pandemia no Pará, porque os serviços eram de péssima qualidade ou nem emprestado. No Pará, esta cena foi uma das mais marcantes da pandemia. Corpos amontoados no chão e dentro de câmaras frigoríficas. Não havia vagas no ML. Muitos desses corpos vieram de dois hospitais gerenciados pelo Dr. Cleodson. Com o avanço da Covid, as organizações do Anestesista de São Paulo fecharam contratos para cuidar de quatro hospitais de campanha no estado do Pará. Então isso é muito grave. É muito, muito grave. Eu fiquei chocado com o que eu assisti ontem no Fantástico. Eu fiquei chocado. Um telefonema entre dois integrantes da quadrilha levanta uma suspeita de um descuido criminoso que pode ter causado a morte de duas pessoas. O caso está sendo investigado. Agora me deu um problema na UTI. As firmas que vêm de São Paulo e montam essas b**** de qualquer jeito. Só morreu dois. Olha que f***. Diante do que a gente ouviu e viu ontem na reportagem e as prisões, a renovação das prisões de dois secretários, do auxiliar direto do governador, dos operadores da quadrilha, inclusive com dinheiro e máquina de contar dinheiro. Nesta semana foram presos pela Polícia Federal dois secretários, um ex-secretário e um assessor do governo paraense. E teve busca no gabinete do governador, Hélder Barbalho. Diante de tudo isso, só existe duas saídas nesse processo. Ou o governador prova a sua inocência, ele e seu grupo provam a sua inocência junto ao tribunal, ou as autoridades do Estado do Pará, as instituições, OAB, todas as instituições, Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, todas as autoridades, imprensa, de um modo geral, precisam cobrar uma solução para punir exemplarmente quem, usando o dinheiro da saúde pública das pessoas mais pobres, mais carentes, que perderam pai, perderam mãe, perderam avô, perderam amigos, e que não, que podiam não ter perdido se esse dinheiro fosse bem aplicado e fosse feito de forma eficiente. Essas pessoas merecem uma resposta. Isso não pode ficar assim. Ou o governador é inocente, nós prestamos solidariedade a ele, e ele processa o Fantástico, processa a Rede Globo, prova a inocência dele em tudo quanto é campo, ou as autoridades paraenses, as figuras públicas do Pará, precisam se manifestar e cobrar uma apuração celere, clara e uma resposta a quem perdeu os seus parentes.